Como é que você mora? Aline Você mora em qual cidade? Qual é o jogo que você vai jogar? Paruímpia Aline aqui de... Só me entendi bem o nome da cidade aqui que ela mora Vai jogar aqui um jogo de apresentação Mais um baianinho de Malá Paruímpia Deve ser regra linda, né? Ela joga bem, eu vi ela jogando muito as bagulho É isso aí 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 Tchau É isso aí É isso aí Tchau Obrigado. É, galera. Lindo que mata as bolinhas também, viu? Pô, fio mano na mão. Aqui é um jogo de apresentação aqui, galera. Obrigado. E aí, galera. É, galera. É uma linha que mata as bolinhas mesmo. Obrigado. Galera, não sei se esse jogo aqui é duas partidas, é três partidas, é só uma partida de apresentação. Então, já deixa você deixando o seu like aí. É muito importante também a participação das mulheres aqui no esporte, né? Que é o jogo dominado quase 100% por homens, principalmente no Brasil. São pouquíssimas mulheres que praticam o esporte. E existe realmente o preconceito, né? E aí E aí Não, ali não é assim. Acho que o Baianinho vai ter que finalizar essa partida aqui, porque ficou tudo na boca, não tem como tentar enganar esse jogo aqui. E aí, o Baianinho vai ter que finalizar. 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 É, não teve jeito aqui. 1x0. E aí, o Baianinho vai ter que finalizar. E aí, o Baianinho vai ter que finalizar. E aí, o Baianinho vai ter que finalizar.